Salve, salve, my friends! Bom dia, boa tarde, boa noite. Que sofrimento desnecessário nesse jogo do United, né, cara? O jogo controlado, o jogo assim, ó, na mão e esse sofrimento desnecessário. Também vamos falar do Wolverhampton que colocou o Liverpool no bolso. Cara, o Liverpool... O pessoal fala, o que é que tá acontecendo com o Liverpool? Meio campo não dá combate, a defesa é uma zaga, a formação ofensiva e quando melhora, má finalização. Meu amigo, é uma combinação aí bem favorável, né? Uma combinação que tem tudo pra dar certo, mas vamos falar do Liverpool depois. Like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer se torna um membro. Membros do United, tá? Tem um pré-jogo especial, muito elogiado pelos membros lá do grupo. Do United contra o Newcastle, final da Copa da Liga, pré-jogo especial, exclusivo para os membros. Então, se torna um membro, você tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição. Fortaleça um canal, belezinha? Cara, aí quem entrar no grupo lá pra saber o pré-jogo, entra, me manda mensagem e fala pra mim que pode estar lá, entendeu? Senão tem que avisar vocês lá. Enfim, cara, vamos falar do United e de Crystal Palace. Cara, o jogo era um antes da expulsão e depois da expulsão o jogo foi outro. Pronto, pré-jogo acabou. Forte abraço, deixa o like, é isso, né? Vamos falar do Liverpool agora. Mas enfim, cara... Cara, tipo assim, tinha tudo pra ser um jogo, se acaba 2x0, que eu viria aqui e falei, cara, United se impôs. Jogou seu jogo, novamente inimigos do gol parte 126, né? Porque é um time que se não for o Rashford participando, não faz gol. Hoje sim, eu achei que foi uma partida bem, bem abaixo do Egg Host. A bola não chegou pra ele, eu acho que falta talvez o Terrague mandar um pouco mais de bola aérea, tentar procurar um pouco mais ele, mas eu achei que ele também hoje foi abaixo. O Anthony hoje jogou mal de novo. O Fred jogou... A notícia boa, talvez a notícia boa do United, vendo o United jogando hoje, é um time mais coerente. Toco de bola, mais entrosado, já joga junto há mais tempo. Você vê que o dia a dia e o jogo após jogo, tá lá. Por exemplo, no começo da temporada, quando o Erickson saía, entrava o Fred junto com o Casemiro, você viu que o time o quê? Muito mais engasgado, muito mais travado no meio campo. Hoje não, hoje você já viu o United muito mais coeso, tocando a bola, envolvendo o adversário, entendeu? Virando o jogo, balançando um pouco mais a defesa. Mas, obviamente, cara, tudo isso aconteceu depois, com cinco minutos, que o Hildes decidiu que, tipo assim, ele não estava muito afim de jogar bola, não vão jogar vôlei. Aí o Rashford chutou, a bola bateu na mão, o pênalti, o Bruno Fernandes fez o gol. E o Bruno Fernandes está aqui, ó. O Bruno Fernandes marcou ou deu assistência nos últimos cinco jogos de Premier League do United. fazendo o que eu cobrava dele, para quem está acompanhando o canal, há muito tempo. Tem que aparecer mais, tem que colocar mais números. Ele está colocando esses números. Achei que hoje o Bruno Fernandes fez uma partidaça. Correndo, distribuindo o jogo, participando. Achei que ele hoje foi imoral, entendeu? E, tipo, o United no primeiro tempo, cara, o primeiro tempo foi o jogo de um time só. Eu até anotei aqui, com 39 minutos, foi que o Palace deu uma primeira finalização. Olha o primeiro tempo, ó. Imoral. Duas finalizações, um no gol. Isso aqui foi depois dos 40 minutos, já. O United controlou o jogo muito bem, mas... Falta aquele punch. Falta aquela agressividade. Falta mais aquela... Aquele pouco mais extinto assassino. Aí eu estava pensando, o United, nesse nove aí, ele vai ter que precisar de um nove playmaker. Eu já estou achando que o Columane talvez seja um encaixe melhor para esse United de hoje. Porque, cara, esse nove aqui, você está percebendo que o nove mais referência, a bola chega pouco nele. Alexandre Ronaldo, Marcial, o Egg Host. Ou seja, você vai precisar de um nove que interaja mais com o Meia, interaja mais com os pontas. Então, cara, talvez aqui o Mocime faz mais sentido. Até acho que o Vlahovic não faz tanto esse papel. Tem que ser esse nove, cara, de trabalhar mais a bola junto com os pontas, como no Fernandes. Porque se for o nove que tem que esperar a bola chegar, eu acho que ele não vai ser tão participativo. Porque o jogo está muito para o Rashford, o Fernandes, o Anthony. Por isso que o Anthony, cara, precisa aparecer mais. Precisa entregar um pouco mais, né? Então, mas você vê que é um United muito liso. É tipo assim, é um time tão liso que às vezes parece um pouco o Arame liso. Mas é um time que controla bem o jogo. Lissando, Varane, o Amissaka, os laterais são muito sólidos. Você vê que é um time que não tem graves problemas, assim, ao olho nu. Mas eu ainda acho que falta aquele instinto assassino, ser mais amigo do gol e não inimigo do gol. Novamente hoje, o que eu sempre falo, se não é o Rashford participando, mano, aí vai para o Bruno Fernandes, que está melhorando agora. Por exemplo, o Rashford fez o gol e chutou a bola que bateu na mão do cara. Ou seja, se não tivesse ele em campo, teria sido um 0x0. Segundo tempo volta, começo do jogo. Cara, até o momento da expulsão do Casemiro, o jogo estava controlado. Fez o 2x0. Comecinho do primeiro e segundo tempo, muito morno. Controlado o jogo. 2x0 com um belo passo ali. Bola participação do Garnasch. O Garnasch entrou muito bem no jogo, né? Shaw, assistência, Rashford 2x0. Aí eu pensei. Até fui ver mais o jogo do Liverpool. Não, o jogo aqui acabou. O jogo aqui acabou. Aí o... Aí o Casemiro foi brincar de Homer Simpson no Bart com o Hildes. Aí foi a expulsão. Eu vi muita gente falando que exagerou. Mano, já pensou? Aquela imagem do Casemiro esganando o cara. Eu até corrigi. Com as duas mãos no pescoço. Até acho que ele não apertou. Aquela imagem rodando e ele não sendo expulso. Os caras pensaram. Mano, tem que expulsar aqui agora. Que expulsou ele. Cara, de verdade. Foi burrice do Casemiro. E também, tudo isso aconteceu com a infantilidade do Antony. 2x0. O jogo controlado. Você vai arrumar confusão. Pra quê? Fala pra mim, Antony. Pra que você vai arrumar confusão? Enfim, Casemiro foi expulso. Logo depois, o Chulup foi 2x1. Aí, meus amigos, entrou o modo sobrevivência. Ainda bem que sobreviveu. 2x1. 42 pontos. Terceiro colocado. O Newcastle joga agora sem o Bruno Guimarães contra o West Ham. Deve ser um jogo duro. Mas o United aí abre 6 pontos pro quinto colocado. E com um jogo a menos. Porque o Tottenham joga amanhã. Belezinha? Você vê que o time do United, muito bem treinado. Quando achar esse instinto assassino. Ou esse 9 começar a aparecer mais. Vai ser um time ainda mais chato. Liverpool. Wolverhampton e Liverpool. Cara, aqui foi esculacho. Aqui foi esculacho. Cara, novamente falando do Liverpool. Eu já fiz um vídeo aqui falando quais são os problemas do Liverpool. Intensidade de jogo. Marcação no meio campo. Entrou hoje o Wolverhampton na pegada. Marcando muito forte. Forçando o erro. 5 minutos. Erro da zaga do Liverpool. O Juan Ritjan chuta. Bola bate no Matip. 1x0. 11 minutos. Bola parada. Defesa do Liverpool. Eu não sei o que os caras estavam fazendo. Eu não sei em que eles estavam pensando. Tudo bagunçado. Dawson 2x0. Cara, e o Wolverhampton entrou na pegada, meu amigo. Forte. 4x4x2. Todo mundo marcando o fim. Já é a cara do Lopeteg. Dois meio campistas de pegada. Lembido e Rubem Neves. Dois pontas. Você já viu os laterais muito pontudos. Né? Sarabia junto com o Matheus Cunha. Parece eu vendo jogos do Lopeteg de Sevilha na La Liga, né, meus amigos? Já é o time a cara do Lopeteg, já. E, cara, Rubem Neves jogou demais hoje. O Lemina defensivamente impecável. Impecável. Ele até tá jogando mais com o primeiro volante. O Rubem Neves avançando, mas até um pouco mais que ele. O Lemina ficava um pouco mais fixo. E o Liverpool, cara? Aí, tipo assim, o time já está com pouca intensidade. Cheio de falha defensiva. O Alisson batendo cabeça com o Joy Gomes. Aí vai um outro problema. Ou seja, você já tá com a defesa bagunçada. Levou dois gols bobos. Você tem que fazer o quê? Você tem que correr atrás do prejuízo. Aí, mano, um Liverpool afobado. Ó, deixa eu ver aqui. Meio tempo. Pronto, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Depois, os dois gols aconteceram 11 minutos. Depois de 11 minutos, o Liverpool entrou mais no jogo. Mas o Liverpool trocou apenas um passe a mais que o Wolverhampton no primeiro tempo inteiro. Por quê? Porque o time, quando pegava na bola, saía pra atacar, era muito afobado. Passe longo. Passe em profundidade. Uns passes arriscados. Umas bolas em profundidade. Aí o galerinha, calma. Bota a bola no chão. Compacta um pouco mais. Thiago e o Keita, os dois tentando acelerar o jogo. E eu falando, calma. Trabalha um pouco mais. Encosta um pouco mais nos laterais. Fecha mais um pouco o meio campo. Gakupo, vem e faz aquele movimento de fora pra dentro que ele faz muito bem. Até achei que o Gakupo não jogou mal hoje. Entendeu? Até um dos mais participativos e mais perigosos do ataque. Salah jogando mal. Finalizando muito mal. Davi Nunes também. O Davi Nunes sempre... O Davi Nunes tem uma característica boa. Ele sempre aparece pra ter chance. A característica ruim. Tá perdendo tudo. As boas chances que ele aparece pro mérito dele, ele perde. Aí você vê o time afobado no meio tempo. Tentando muito passe arriscado. Aí você não tinha um controle de meio campo. Novamente. Você pegava o Keita, passe longo. Thiago, passe longo. Não tinha. Cara, 2x0. Beleza, mas bota a bola no chão. Aí volta no segundo tempo. Ó, esse comecinho aqui quando o time melhora. Por quê? Por que fez isso? Compactou um pouco mais. Aí você já vê pro segundo tempo, ó. A diferença. 270 passes contra 140 do Wolverhampton. Por quê? Tocou um pouco mais a bola. Os laterais apareciam um pouco mais. Os dois pontos fechando um pouco mais por dentro. Keita e o Thiago aproximando. Aí o Liverpool teve boas chances. Poderia... O 2x1 ficou muito maduro. Teve boas chances. Aí quando teve boas chances, esbarrou em quê? Péssima finalização. Péssima finalização do Liverpool. Davi Nunes perdeu um. Salah perdeu uns dois. O Keita, nossa, com o pé errando tudo. Aí, cara, é a combinação. A zaga, uma mãe. Levou 2x0. Afobado no ataque. Aí quando melhora no ataque, finaliza mal. Meu amigo. Essa é uma receita do caos pra você perder jogos. E pra você ver, tá em crise o meio campo. O Klopp deixou o Fabinho de fora. O Fabinho nem no banco tava. Por quê? Não tá jogando bem. Aí se estressa com o treinador. Aí clima ruim. O garoto vinha treino bem. É, meus amigos. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. O Liverpool tá mal. Eu acho que... Não acho que tem que ser um negócio que tem que, assim, sair 10 jogadores e contratar mais 10. Eu acho que é um time que tá precisando de 3, 4 peças pra dar um sangue novo. Principalmente no meio campo. Porque eu acho que quando o Luiz Dias voltar, o Jota voltar, vai dar um pouco mais de up ofensivo. Mas o meio campo do Liverpool, e também acho um zagueiro. Porque você tem um Colater que se machuca. O Van Dijk que já vai entrar na casa dos 32 anos. Matip e o Joe Gomes não dava pra confiar. Aí você vê... Aí pra piorar, o Robertson jogou bem. O Chico Robertson jogou bem. Mas você tem um Arnold totalmente sem confiança. Totalmente quebrado defensivamente. Mas eu acho o Liverpool precisa aí de pelo menos 3 ou 4 peças urgentes pra dar um sangue novo. Pra dar uma fome nova pro time. Entendeu? Literalmente é isso. E cara, o Wolverhampton jogou muito bem. Mereceu o resultado. Mereceu os 3x0. E ótimo jogo da equipe do Lopeteg. Cara, rodada. E os de baixo praticamente todos ganharam, né? Deixa eu ver, ó. Não, o Everton ganhou. O Wolverhampton ganhou. O Lidza vai jogar. O Salvento perdeu. O Bonemalf perdeu. O Bonemalf eu acho que vai de base, viu? Acho que o Salvehampton ainda tem time pra talvez recuperar. Mas acho que o Salvehampton e o Bonemalf ficam candidatos fortes aí ao rebaixamento. Mas cara, o Liverpool realmente precisa de um verão bem movimentado. E cara, precisa contratar zagueiro também. Um zagueiro bom, mano. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.